Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou no Hospital Oftalmológico Oftavita com o doutor Caio César Gazin. Ele é oftalmologista e especialista em glaucoma. E tem várias perguntinhas aqui pra ele. E já vamos, né? Nem vamos perder tempo. Tudo bem contigo, doutor? Tudo certo, Tamiris? Tudo certo, doutor. Tudo. É, tem muitas perguntas pra você sempre, doutor. Isso é muito bom. As pessoas estão sempre muito interessadas na saúde dos olhos, né? Uma pergunta, assim, até interessante. Glaucoma é hereditário? Sim. O glaucoma pode ser esporádico, né? Mas ele tem um forte cunho familiar, né? O que as pessoas têm que saber é que não é porque todo mundo na família tem que você vai ter. E não é porque ninguém da família tem que você está imune, né? Que você não terá. Então, pode ou não pode? Ele é. Tem um cunho familiar, mas não necessariamente se apresenta em toda a família, né? Certo. Qual o fator de risco mais importante para o desenvolvimento do glaucoma, doutor Caio? Olha, pelos estudos, né? Eles são um pouco antigos, mas ainda são os que definem a conduta, né? Os estudos maiores, definidores de conduta. O fator relacionado, né? Mais relacionado com o desenvolvimento do glaucoma seria a espessura da córnea, né? Então, a espessura da córnea fina teria maior risco para fazer as pessoas que têm uma pressão um pouco mais alta, né? Ter um glaucoma na vida, né? Além da espessura da córnea, a gente tem outros riscos. A pressão alta do olho, a gente tem o histórico familiar, né? Então, são várias coisinhas que a gente vai colocando dentro das caixinhas para definir se a pessoa tem um alto risco de glaucoma, a ponto, quem sabe, de tratar, né? De fazer um tratamento mesmo antes de ter um defeito, né? Ou se a pessoa tem um baixo risco de glaucoma e a gente não precisa nem ficar pedindo exame todos os anos. Não precisa daí no caso? É, se tem um baixo risco, às vezes fazer exame a cada dois anos, né? A consulta é todo ano, mas assim, às vezes repetir aquela bateria de exames, daí a gente pode repetir mais espaçadamente. Muitas pessoas acham que quando tem uma dor de cabeça, tem relação com a visão. Não é assim, né, doutor? Nem toda dor de cabeça tem relação com a visão, né? Não, nem toda dor de cabeça tem relação com a visão ou com o globo ocular, né? E nem toda dor ocular ou retroocular tem relação com a visão também, né? A gente tem que lembrar que a dor de cabeça pode ser de outras causas e a dor nos olhos pode ter outras causas. A dengue, por exemplo, né? Que estão falando que vai chegar com força aí pra gente, né? A dengue dá muita dor atrás dos olhos e não é nada a ver com os olhos, né? Não é uma doença ocular, né? Embora afete o corpo inteiro de uma certa forma. Então, a gente tem que tomar cuidado em só procurar o oftalmologista, né? Tem muitos pacientes que vêm aqui com dor de cabeça, você fala que não tem óculos e ele toma aquilo como se fosse toda a resposta que ele precisa ter, né? Se ele persiste com dor de cabeça, deve ser procurado outros especialistas, né? Geralmente um neurologista que vai fazer essa investigação, pode encaminhar pra um otorrino, né? Pra algumas outras especialidades. É, pro neuro, porque tem a tal da enxaqueca também, né? Que incomoda um bocado, que é o meu caso. É, inclusive as dores oculares podem ser tipos de cefaleia, né? Então, que a cefaleia é a dor de cabeça. Então, pode ser do neurologista mesmo as dores oculares. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Muito se fala da pressão intraocular. Qual que é a pressão normal do olho? Olha, a pressão normal do olho vai até 21 milímetros de mercúrio, né? Mas isso é muito dependente da espessura da córnea, como a gente já falou, né? Então, córneas mais finas toleram menos pressões, né? Córneas mais grossas toleram mais pressões. A média da população flutua ali próximo de 16, né? Então, tem isso também. A córnea tem relação também com toda a situação ali do intraocular. Sim, por causa do método de aferição. A forma como a gente afere a pressão hoje tem muita relação com encostar na córnea ou assoprar a córnea, né? Nos tonômetros de sopro. Então, a córnea influencia no método de aferição. Então, a gente fala de subestimar e hiperestimar a pressão. Então, a gente, com base na córnea, a gente tenta definir se a pressão que a gente está medindo dentro do olho é verdadeira ou falsa. Doutor, por que quando está ventando bastante e você está sem óculos, o teu olho arde? Não é pra herder. Não é pra todo mundo, tá? Isso tem relação com o olho seco, tá? Com o tipo de olho seco de característica mais evaporativa, né? Então, a gente tem olho seco por deficiência de componente aquoso, né? Deficiência de água na lágrima. E a gente tem os olhos secos mais evaporativos, né? O olho seco mais evaporativo, ele é por desregulação do filme lacrimal. O nosso filme lacrimal é triluminar, né? São três camadas. Existe uma camada que ajuda o filme lacrimal a grudar na córnea, na superfície do olho, por assim dizer. Existe a camada de água, que é a camada que vai hidratar, né? E existe a camada externa, de lipídios, que é a camada que ajuda o filme lacrimal a não evaporar. Ele aumenta a tensão superficial, né? Como o líquido fica ali exposto, ele evapora muito rápido, né? Interessante isso. Então ele evapora. Então a camada de lipídio ajuda a não evaporar. E quando a gente tem uma desregulação dessas camadas, pode ter uma dificuldade de manter a hidratação do olho. Mesmo na presença de água. Ou seja, lacrimejamento, quando bate o vento, lacrimejamento no ar-condicionado, é olho seco, né? A maior parte das vezes. O paciente fala, ah, mas meu olho lacrimeja, como é que é seco? É seco, porque a doença do olho seco está relacionada com a alteração das lágrimas, né? Não necessariamente com a falta de água em todos os casos. É, tem outra situação também, principalmente para as mulheres, doutor, que é a maquiagem, né? É maquiar os olhos, né? Toda em volta dos olhos. E daí sempre está correndo, né? Uma lágrima. A maquiagem, quando entra em contato com a linha d'água, é uma linha onde tem as glândulas que produzem a camada lipídica. Então, a maquiagem ali pode causar disfunções dessa glândula e trazer um olho seco evaporativo. Então, através de uma blefarite, através de alterações dessa glândula. Então, é importante a mulher que tem um lacrimejamento com a maquiagem, primeiro saber se ela não está usando a maquiagem na região errada, né? Ou vencida. Ou vencida, né? Ou uma maquiagem falsificada. Então, essa é a primeira parte, né? Lembrando que a linha d'água não é da maquiadora, a linha d'água é do oftalmologista. Então, a linha d'água não é para passar nada ali. E, depois disso, consultar o oftalmologista, porque não é para ficar. E tem alguns truques, né? Alguns tratamentos que a gente pode fazer para fazer a paciente parar de ter um lacrimejamento quando está com a maquiagem. Não resolve, não é uma promessa de resolver em 100% dos casos, mas na maioria dos casos a gente consegue resolver para a paciente. Agora, a pessoa que tem o olho seco, seguidamente, ela tem que estar usando colírio sempre, lubrificando o olho? Sim. A gente tem uns estudos grandes, que é o DIUS, né? Que classificam o olho seco em algumas etapas. Então, o olho seco, existem muitos tipos, né? E existem muitas etapas de gravidade ali, né? Dependendo da gravidade, o paciente precisa usar lubrificante muitas vezes, né? Existem algumas técnicas que a gente tem disponível para melhorar o olho seco, né? Melhorando a blefarite, melhorando outras coisas, como, por exemplo, a luz pulsada, que a gente tem disponível aqui na clínica, tá? É um tratamento que reduz o número de gotas que o paciente tem que usar. Então, pacientes que têm dificuldade de usar colírio ou que usam muitas gotas de colírio lubrificante, tem um benefício com a luz pulsada. Doutor Caio, na família tem três pessoas com glaucoma, até nós comentamos antes, né? E eu posso ter também glaucoma? Pode sim, né? Como eu disse, não necessariamente você vai desenvolver, mas você está dentro de uma caixinha de mais suspeita, né? Dentro de uma caixinha que tem que tomar mais cuidado do que uma pessoa que não tem ninguém na família. A última pergunta para o doutor, a pressão intraocular tem relação com a pressão arterial? Não tem relação com a pressão arterial, tá? A pressão do nosso corpo tem relação com o nosso sangue, com o coração e com esse fluxo. A nossa pressão dos olhos tem outra regulação. Ela é produzida, o líquido, de uma forma constante, ali atrás da íris, no corpo ciliar, e esse líquido é drenado pela nossa região aqui do trabeculado, né? E depois para as veias episclerais. Existem o aumento da pressão das veias episclerais, que não tem relação com o aumento da pressão do corpo em si, né? É um aumento da pressão das veias na região do olho que pode causar um tipo de glaucoma também. Ah, é? Mas não é a pressão do corpo. Não é aquela pressão que trata com o capto frio, né? Com os remédios, não é. Doutor Caio, nós estamos vivendo um momento que o nosso clima está acima a nossa cidade. Eu falo que o nosso país, eu acho o mundo, ele está virado em fumaça. Isso também é muito prejudicial para os nossos olhos, né? É muito prejudicial, né? O clima seco, ele seca mais rápido os olhos. Mesmo a do paciente que não tem olho seco, acaba ressecando mais a pele, os olhos, né? Então é muito importante nesse período, hidratação, inclusive via oral, né? Procurar o seu oftalmologista para ver se não tem indicação ou se não poderia usar um colírio lubrificante, né? Para melhorar. Nunca aplicar por conta, né? Nunca aplicar por conta. Principalmente porque às vezes na farmácia, as indicações de colírio lubrificante na farmácia acontecem muitas vezes erros e acabam indicando colírios com componentes que não são lágrimas artificiais. Não mimetizam a lágrima. São muitas vezes colírios com medicamentos que podem inclusive causar mal para o olho. Tem coisas que as pessoas fazem meio por conta que eu sempre falo, o olho, tudo no nosso corpo é precioso. Mas as pessoas compram colírio por conta, compram óculos de grau no paraguaizinho que nós falamos, né? Que isso não deve acontecer. Porque isso pode trazer problemas sérios, né? Para a tua visão. Se você antes fizesse uma enquete e perguntasse qual é o colírio mais famoso, eu arrisco dizer que o colírio mais famoso não é uma lágrima artificial, é uma medicação e que não deveria ser usada, né? De forma indiscriminada, né? Eu arrisco dizer, né? Talvez não seja, talvez eu esteja errando aqui dizendo isso, mas eu arrisco dizer que o colírio no Brasil mais famoso talvez não seja uma lágrima artificial. Então é sempre importante procurar o seu oftalmologista, né? Para ter uma indicação correta de qual o melhor colírio para ser usado no seu caso. Pacientes que já tem o olho seco nesse momento mais difícil, né? De clima seco, pode procurar o seu oftalmologista para fazer tratamentos adicionais. A oftalmologia integrativa, né? Integrar outras coisas do corpo para tentar melhorar. Além da hidratação, né? Que eu já falei, vioral, tomar mais água. A gente também pode usar suplementos, né? Existem alguns suplementos alimentares que melhoram o olho seco, tá? Então a gente tem, inclusive, suplementos específicos para o olho hoje em dia para melhorar o olho seco, tá? Também a gente acompanha, o oftalmologista tem que indicar e existem marcas de qualidade para vender esses suplementos, né? Algumas nacionais, algumas trazem de fora, mas são marcas de qualidade. Não confiem em suplementos vendidos na internet, né? Por farmácias talvez não tão conceituadas, né? E que talvez surjam dúvidas sobre a manipulação desses remédios, tá? Existem remédios que muitas vezes é até mais barato que esses que são tentados empurrar através de internet, de comerciais, tá? Acontece. Ok? Então lembrando que a gente tem também o tratamento de luz pulsada aqui na clínica e que pode ser de muita ajuda nesses casos de olho seco, tá? Mesmo que tenha uma origem evaporativa por tratar toda a região da superfície ocular, ali da região das pálpebras, também tem uma melhora. Ótimo, doutor Caio, vou te deixar à vontade, preciso deixar um recadinho aí para o pessoal, né? Para tomar sempre em busca do que é bom. Como você falou, não vai para a internet comprar produtos, vai na farmácia. Então tem que procurar seu oftalmologista e consultar e ver o que é bom para ti, né? Exatamente. Então lembre de marcar a consulta com seu oftalmologista. Aqui na Oftavita a gente tem as diversas especialidades, né? Para a gente resolver o seu problema. Não deixe de ir atrás de uma queixa, tá? As queixas, principalmente no olho, são diversas e muitas vezes elas não têm uma relação tão simples assim como só falta de óculos, né? Ou uma alergia à maquiagem. Pode ter algo a mais acontecendo e isso tem que ser excluído. Prestar atenção sempre, né, doutor? Exatamente. Mas eu vou ficando por aqui com o doutor Caio César Gazin, oftalmologista, especialista em glaucoma. Precisou? É só procurar Oftavita, o hospital oftalmológico aqui da cidade de Umarama, ok? Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar!